Aconteceu semana passada, a Flávia conquistou a medalha de bronze nessa prova de paralelas. Gabriel Janik da Polônia está aí. E a Flávia deixa claro assim que está recuperada da lesão da semana passada, parece que não foi nada sério, sorridente, confiante, passou bem na prova de paralelas, na terceira posição até o momento a brasileira. A Flávia deixa claro assim que está aqui. Olha, passou bonito, a ginasta da Polônia deu conta ali do exercício completo, não teve grandes falhas, gostei da execução da série dela, giros bem próximos ali à vertical, ela tem uma linha bonita, quando a gente diz linha é que o corpo fica todo alinhado durante os exercícios, ou seja, não tem ângulos como pernas dobradas, ponta de pé. Aí nesse momento é muito importante fazer esse giro bem na parada de mãos, o voo da barra baixa para a barra alta, agora tem que ser bem na vertical, e ela emenda um exercício com pirueta na parada de mãos e um voo na mesma barra. Com essa ligação ela aumenta a nota da série. Trabalha bonito ali com o alongamento antes dos quipes, trocou as mãos, inverteu a tomada que a gente chama, para cumprir requisito, sai em duplo mortal para frente ali, quase cravado. voos altos, isso conta muito também nessa prova, a ginasta se afastar bastante das barras, o voo para a barra baixa foi bem correto, viu como ela ali troca as mãos, gira para frente e sai em duplo mortal para frente na posição grupada, que é essa posição com os joelhos flexionados. A Flavinha, você já viu aí, saiu, ela ficou, a Yannick com 13.400, no segundo lugar a Xelgunova foi para o terceiro e a Fladinha.